Quero adorar-te, sempre mais mais, quero adorar-te, sempre mais mais, buscar o teu pé, tua graça adorrecer, quero adorar-te. E as almas do céu cantam para ti, as pernas do campo refletem teu poder, quero adorar, quero adorar-te, sempre mais, buscar o teu pé, tua graça adorrecer, As águas do céu cantam para ti, na cena do mundo, é bem teu poder, quero ver, quero enganar as minhas mãos, a ti, eu vou lá, sim. Sempre mais, mas eu adorai-te, sempre mais mais, gostar do teu querer, tua graça mais, sempre eu adorai-te. As águas do céu cantam para ti, na cena do mundo, é bem teu poder, quero cantar, quero levantar as minhas mãos, a ti. As águas do céu cantam para ti, na cena do mundo, é bem teu poder, quero cantar, quero levantar as minhas mãos, a ti. As águas do céu cantam para ti, na cena do céu cantam para ti,achel cantam para ti, sé com teu poder. Tchau, tchau.